Fala cozinheiros, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai preparar um lanche super prático e rápido. Bora pra receita? Tudo o que você vai precisar é de dois pacotes de massa folhada e dois pacotes de salsichas. Essa é de frango. Mas você pode usar qualquer uma da sua escolha. Bom, vamos pegar as salsichas e cortá-las ao meio. Depois vamos pegar a massa folhada e dividi-la em duas partes. Vamos colocar a nossa salsicha por sobre a massa e enrolar dessa forma que eu estou mostrando aqui no vídeo. Agora, cozinheiros, deixa um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal. Bom, na sequência vamos pincelar gema por sobre a nossa massa e salpicar um pouco de orégano ou gergelim. Você escolhe. Cozinheiros, vamos levar para a airfryer ou para o seu forno numa temperatura de 160 graus por aproximadamente uns 10 minutos ou até que a massa fique bem douradinha e crocante. Depois disso, é só você degustar essa maravilha junto com seus filhos, com seus amigos. É um lanche super prático e rápido para você preparar. Cozinheiros, deixe um like nessa receita, se inscreva no nosso canal e compartilhe com todo mundo. Fiquem com Deus. Fui! Fui!